Depois da goleada por 4 a 0 contra o Panamá, a seleção brasileira feminina retornou hoje à sede de treinamentos em Brisbane, na Austrália. Mas antes da viagem, as jogadoras treinaram em Andelaide. Quem jogou fez um treino regenerativo. Quem não entrou em campo no jogo de ontem participou de um coletivo. O próximo desafio das meninas é contra a França, sábado, às 7 da manhã. Lembrando pra você que o Brasil lidera o Grupo F com 3 pontos. E hoje já rolaram dois jogos pela Copa do Mundo Feminina. As Filipinas garantiram a primeira vitória na história do Mundial ao superarem a Nova Zelândia por 1 a 0. A outra partida entre Suíça e Noruega acabou cedinho. Terminou empatada em 0 a 0 amanhã. A programação começa às 2 da manhã com Japão e Croácia e às 4 e meia tem Espanha e Zâmbia. O quadro Guerreiros da Bola de hoje traz uma história de amor ao futebol e de superação também. Quem vai escrever este capítulo é Dilma Mendes, uma das pioneiras do futebol brasileiro. Filha de Camassari, Dilma é treinadora vitoriosa da Seleção Brasileira Feminina de Futset. Ela também mantém um projeto social lá na cidade que nasceu. Quando termina a jornada como subsecretária de esportes de Camassari, Dilma Mendes troca de profissão. Ela vira Dilma técnica, professora, cuida dos próprios projetos sociais. Também criou o setor de esporte inclusivo para atletas amputados e surdos. São mais de 100 alunos dos 6 aos 16 anos de idade. Todos recebem uniforme e uma bola. Aqui as meninas aprendem não só as lições do futebol. Tem um trabalho, a gente procura ter um trabalho diferenciado, né? A gente tem um cuidado em relação à questão do ciclo menstrual, o período de menstruação, a forma que elas precisam vir para estar fazendo a dinâmica, para estar em campo. A gente tem um trabalho com elas também da questão do top, da proteção do seio. E uma coisa que é muito importante que a gente tenha um trabalho aqui é o que a gente faz aqui associado a elas também na escola. E foi na escola que a atacante Isabelle, de 13 anos, foi descoberta. Eu estou realizando um sonho, né? Porque eu sempre quis ser jogadora, mas eu mantive por muito tempo esse sonho para mim. Aí teve um dia que eu cheguei para a minha professora e disse para ela o que eu gostaria de ser. Isabelle treina no projeto de Dilma há quase 3 anos e é um dos destaques do time feminino. Futebol não seria nada hoje, porque foi onde me trouxe alegria. Em momentos difíceis, eu sou muito grata pela professora Dilma. E pode ter certeza que se um dia eu conseguir, eu vou levar a senhora. Você vai continuar ajudando esse projeto. Com certeza. A gente trazer mais meninas que têm esse sonho de fazer futebol e que muitas vezes não têm dinheiro para pagar, não têm dinheiro para comprar uma chuteira. E é isso que a gente tem que fazer. A gente aqui está formando a cidadã para que no futuro ela possa ser essa sementinha de esperança para outros meninos. Então hoje eu faço, amanhã é a sua vez. Não é só sobre jogar, é sobre você se sentir acolhida como se fosse uma família, entendeu? Onde você não consegue se sentir lá fora, sozinha, com vários preconceitos. Quando você chega aqui e vê que todo mundo gosta da mesma coisa que você gosta, você acaba ficando, sabe, animada de querer fazer mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho